E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Ficheiro MBL. Hoje nós vamos tratar de um assunto um tanto quanto macabro, que combina com este mês de outubro, o mês de Halloween. E também vamos falar sobre obras cinematográficas, um assunto que gostamos muito de analisar aqui nos Ficheiros do MBL. E portanto, sim, você acertou, você também já leu o título desse vídeo, e hoje nós vamos falar sobre o palhaço, o joker, o bobo, o coringa. Acesso liberado. Bem-vindo ao Ficheiro MBL. 1. Recepção de público e crítica. Certamente o filme Coringa é um dos mais comentados, resenhados, discutidos e vistos do mundo. A bilheteria já está superando diversas marcas. Nos Estados Unidos, bateu quase 100 milhões de dólares na primeira semana. No resto do mundo, no primeiro fim de semana, superou a marca de 155 milhões de dólares. E segue bem firme. Também foi indicado para prêmios cinematográficos importantes, e arrebatou o Leão de Ouro no Festival de Veneza. Ainda assim, é um filme que tem sido avaliado de forma controversa. O site de Roger Ebert, uma das grandes referências críticas do mundo do cinema, avaliou de forma modesta o filme, com três estrelas, e sublinhou que como crítica social, o filme era um, abre aspas, lixo pernicioso, fecha aspas. No Rotten Tomatoes, a crítica avaliou em 68%, ao passo que o público em 90%, uma diferença significativa. As críticas são muito disparas. Há quem considere o filme uma brilhante obra que Scorsese não fez. O legítimo herdeiro de Taxi Driver. A homenagem é explícita na figura de Robert De Niro, o protagonista de Taxi Driver, que faz o apresentador do programa de talk show Robert Murray, que Arthur Fleck, o Coringa, assiste com sua mãe. Outros enfatizam a grandiosa concepção de roteiristas e diretores, deixando-a no mesmo plano que a brilhante atuação de Phoenix, que é um consenso entre público e crítica. No Metacritic, novamente o score público bate lá em cima, 93%, contra os apenas 58% dos críticos. E nas críticas, a mesma divisão radical de opiniões a respeito da qualidade do filme e do valor da sua mensagem. Muitos críticos destacaram os contornos populistas do filme, a alusão ao fenômeno em céu, os supostos perigos da película em uma suposta época de ascensão de discursos extremos. Outros argumentaram que, apesar da bela atuação de Joaquim Phoenix, ele atuou demais. Ele forçou a mão em criar uma empatia com um fracassado, obscurecendo a característica do vilão dos quadrinhos, a de ser um gênio do mal, um as na vilania caótica. 2. O arquétipo do louco e suas versões. Mas então, quem é o Coringa do filme? O arquétipo mais profundo do Coringa é o do bobo da corte. É o único na corte que pode dizer aquilo que todos os outros não podem dizer. É nesse sentido que o Coringa de Todd Phillips é construído. Muito embora se trate do mesmo personagem dos quadrinhos, não veremos um vilão do mal típico, cheio de planos para espalhar o caos. O filme, ao contrário, pretende emitir uma dolorosa verdade social e psicológica, a de que não temos mais nenhum valor em comum, e, portanto, tudo que sobra é um gigantesco palco para a performance daqueles que criam os seus valores. Na Idade Média, o Carnaval era uma época de subversão das estruturas sociais. Tudo que estava em cima ia para baixo e vice-versa. As convenções de um mundo hierárquico eram viradas de ponta cabeça. Os homens vestiam-se de animais, davam vazão a seus instintos primitivos. A folia era a catarse de uma forma de insanidade. E o rei dessa insanidade era a figura do bobo e do louco, simultaneamente ingênuo e impenetrável. Esse é o Coringa de Todd Phillips. E sim, ele é bem sucedido em trazer esse nível de profundidade para as telas. De uma maneira substancialmente diversa de outros Coringas, como o de Jack Nicholson e de Heath Ledger. De fato, esse aspecto maniqueador, tão presente nas outras versões do palhaço, não aparece nesse filme. Arthur Fleck é um homem fracassado pelos parâmetros da nossa sociedade. E durante boa parte do filme, somos lembrados dolorosamente disso. 3. A sociedade decadente e a vingança dos fracassados. O filme começa com uma narrativa típica de muitas obras hollywoodianas. O fracassado humilhado por todos. É um tipo de personagem recorrente. E lá está o nosso protagonista, um homem bem magro, trabalhando como palhaço de rua. Há uma pequena sutileza na cena de abertura. Jovens provocam o inocente palhaço, roubam a sua placa para então quebrar a placa na cara dele. Nos lembrando até um humor meio pastelão, ao estilo Três Patetas. Só que o personagem é chutado impiedosamente enquanto os jovens dão risada, gargalham. Como se vê, a comédia assume tons sinistros. A Arthur é um personagem fraco, como já falamos, um homem muito magro e esquelético com estranhos tiques que vive com sua mãe. Eles vivem em Gotham City, uma metrópole caótica, suja, cheia de lixo e mendigos. Em breve ficamos sabendo que a cidade está infestada por ratos, super ratos. O rato é um animal simbólico. Políticos sujos são ratos. Oportunistas são chamados de ratos. Quando o barco afunda, os primeiros a saltarem são os ratos. A cidade em sua extrema decadência está infestada por eles. Gotham City é a metrópole arquetípica que espelha as metrópoles que nós vivemos hoje em dia. Com sua sujeira, mendigos e descaso público. Mas há sempre um salvador da pátria à espreita. E em Gotham não seria diferente. Assim ficamos sabendo que Thomas Wayne, pai do Batman, pretende concorrer a prefeito. O seu discurso padronizado é reduzido no filme ao eco de uma elite incompreensiva que pretende salvar o mundo sem de fato compreendê-lo. Vemos então que Arthur Fleck, aquele palhaço, tem sérios problemas mentais. Ele tem um tique estranho, que lhe faz dar gargalhadas sem parar quando ele fica nervoso. Arthur se trata no serviço de assistência pública. A psicóloga é uma mulher que parece não se importar com um paciente. Uma burocrata. Era de esperar, já que o governo também não liga para ela. Arthur não terá mais o serviço nem os seus remédios. O governo vai cortar o serviço social da psicologia. Uma clara alusão às políticas de austeridade, de redução de gastos. E começam a cair todos os apoios da cambaleante sanidade de Arthur Fleck. Logo depois disso, Arthur perde o emprego em uma cena de hospital. Ele deixa uma arma cair no chão enquanto diverte crianças com um câncer. A arma foi emprestada por um colega, Randall, para que se defendesse de outros arruaceiros como no começo do filme. Ele não desejava a arma e estava ali fazendo seu gesto clichê de bondade para a sociedade. Ao se atrapalhar e revelar o objeto, Arthur finge que fazia parte da sua cena. De forma patética, temos o mesmo tom tragicômico que lembra os três patetas ou até Chaplin. O Carlitos, que também aparece no filme, em sua própria película, divertindo a elite de Gotham com seu humor proletário. A demissão vem inflexível, até porque Randall, que lhe deu a arma, dirá que Arthur a pediu. E então está formado o enredo para a vingança do fracassado. Como dissemos, um plot comum em Hollywood. Mas a verdade artística do Coringa é bem mais profunda. A vingança dos fracassados se baseia em dois pilares morais que nós temos bem arraigados. O primeiro é a ideia de que inocentes e fracos devem ser protegidos e não explorados ou feitos de objetos de chacota por pessoas mais fortes. O segundo é a ideia de que o mau moral merece uma resposta à altura. É a velha noção de talião. Ainda um parâmetro moral básico, muito mais profundo do que costumamos imaginar. Imaginamos quase como uma lei do universo. Quando dizemos que alguém recebeu o que merecia. Quando Arthur finalmente mata os três jovens executivos que assediam uma garota no metrô e o espancaram depois de um daqueles surtos de risada dele. O filme ainda está nesse plano. Do mesmo modo quando ele se vinga também de Randall. Só que o Coringa não é simplesmente um fracassado vingativo. Após achar que poderia ser filho de Thomas Wayne, Arthur busca respostas no famoso asilo Arkham, onde Wayne disse que sua mãe havia sido internada. A doença mental de sua mãe não permitia enxergar o mal das agressões contínuas que seu filho sofria na mão do namorado dela. Para ela, ele nunca sofria afinal. Só vivia rindo. Era um garoto feliz. Eis aí a identidade do louco que ri para esconder suas emoções e do menino espancado com a conivência da mãe. É uma revelação terrível. Quando ele assassina, subsequentemente, a mãe dele e a percepção de que sua namorada não existe. Pois é, nós descobrimos que o par romântico do filme é apenas um fruto de uma ilusão da sua mente doentia. Fecha-se ali o arco que fará emergir o arquétipo do louco na mente de Arthur Fleck. 4. O niilismo do louco Primeiramente, vamos definir niilismo para os desavisados. É uma visão cética radical em relação às interpretações da realidade que aniquila valores e convicções. É a desvalorização e a morte do sentido. A ausência de uma finalidade e de uma resposta ao porquê. A chave da mensagem do filme é o diálogo entre Coringa e Robert Murray, o apresentador de TV que ele sonhava em apresentar quando assistia junto com a mãe. Afinal, ele é convidado a ir ao talk show, já que um dos seus vídeos, na tentativa tragicômica de stand-up, chega até Murray. Murray usa o vídeo como uma escada humorística, satirizando Arthur. Então Arthur é convidado para fazer uma participação no show. A grande virada se dá quando Arthur entra triunfalmente, já como Coringa, no talk show, e desafia Murray a dizer A frase poderia até ser superficial caso durante o filme inteiro não houvesse uma primorosa construção para fazer essa frase ressoar na mente do espectador. Observem, por exemplo, a perfeita indiferença natural e socialmente aceitável que temos com relação a mendigos. Os mendigos, moradores de rua, estão lá no meio da rua, talvez passando fome, com condições sub-humanas. Passamos reto, eventualmente podemos até dar alguma esmola de má vontade, mas quase nunca os encaramos. Não costumamos lhe dar bom dia. Eles estão lá. Se morrerem de fome ou contraírem alguma doença, quem vai saber? Já a morte dos três caras violentos, que estavam em vias de abusar uma mulher no trem e surraram um palhaço, gera grande comoção. Porém, não para o espectador do filme. A construção da cena no trem é feita de modo que o espectador sinta prazer em ver o Coringa humilhado pelos três idiotas arrogantes, matá-los a tiros. Não foram poucas as pessoas que gostaram da cena, acharam muito justo. Mas isso ainda é receber o que merece. A lógica do universo que volta o comportamento danoso dos idiotas maldosos contra eles mesmos. Mas o filme dá um passo a mais. Em um mundo onde os valores comuns foram diluídos, não existe mais apoio objetivo para dizermos quem cria os valores. A religião era uma fonte possível de valor. Ela tem um código de certo e errado bem claro. Nós até podemos segui-la. Mas a ordem social não é mais religiosa. Então não há como se apoiar nesse código. Aí temos os códigos das comunidades. Uma comunidade traz os seus parâmetros do que é certo e errado. As pessoas devem viver de acordo com eles. Se não viverem, geram um incômodo na comunidade. São rejeitados, são vistos de maneira estranha. O constrangimento impele a aceitar esse código. Nas grandes metrópoles atuais, como Gotham City, não há mais uma comunidade. Há indivíduos que conhecem um pequeno número de indivíduos em meio a milhões. Para todos os milhares de indivíduos desconhecidos com quem nos relacionamos, caixas de banco, seguranças, motoristas, transeuntes, nós temos uma relação bem superficial. O sociólogo Anthony Giddens, no livro As Consequências da Modernidade, demonstra como esse estado de distanciamento controlado é incomum na história humana. É algo característico de, digamos, um século e meio atrás. Em contraste com as centenas de milhares de anos da nossa espécie. É um estado singular. Assim, nós não temos um código universal para isso. As pessoas vivem como querem, sem reprovação social da sociedade, como um todo. Nós nem sequer sabemos o que elas fazem. E tampouco nos interessa. O negócio é respeitar as leis e cada um que viva como lhe agradar. Aí vem o terceiro recurso antiniilista. As leis. Só que as leis não foram feitas por alguém. Leis são consequências de burocracias. Sabemos do seu conteúdo, mas nem todo mundo concorda com elas. Em uma cidade na qual a elite faz as leis e não liga para os pobres, a culpabilidade moral se torna uma matéria de convenção. Veja o caso. A política de controle de gastos impediu Arthur Fleck de se medicar e continuar a terapia. Então, ela foi um fator para a eclosão do coringa em sua mente? Objetivamente não se trata disso? É aquela frase irônica que ele próprio repete. O pior de uma doença mental são as pessoas esperarem que você haja como se não a tivesse. Transposto para a política, podemos dizer assim. O pior de uma doença mental é uma política de austeridade na área da saúde, tirar o seu remédio quando você necessita dele para não esfaquear o prefeito. Há uma certa graça macabra na conclusão. Assim, as leis não importam muito e não são fonte de nada. Exceto pelo medo convencional de punição. Um louco, porém, não liga para isso. A crítica civilizacional aí contida é radical. Ela ressoa Nietzsche quando ele fala dos últimos homens. Os últimos homens de Nietzsche são totalmente niilistas. Como o mundo se esvaziou de sentido, Deus está bem morto e não voltará a nascer. Com Deus morto, sobra, como diria Terry Eagleton, a cultura. Outras formas de subjetividade burguesa. A arte, a filosofia moral, o senso de progresso. Mas, ao que parece, a cultura também anda morrendo depois de Auschwitz. E ninguém parece ligar muito enquanto a engrenagem da distribuição e repartição de bens materiais continua rodando bem. Todo mundo está bem gordo e alimentado. Tudo funciona. Porém, o que o Coringa revela é que esse maquinário todo é uma pele bem fina a separar a faca do coração da sociedade. Quando o movimento de massas dos loucos explode, é o sistema do mundo que é posto em xeque. Mas por quê? Porque ele é injusto? A causa é essa. Mas já houve épocas até mais injustas. O que torna a revolução final dos loucos vestidos de palhaço mais traiçoeira é que o sistema não possui nenhum porto seguro, nenhum checkpoint. Não há nenhuma justificativa para manter o sistema, exceto o dado básico do status quo. Manter as coisas como estão, em uma inércia ansiosa. As coisas são o que são, mas os seus valores não importam mais. Não há um discurso consensual sobre o valor do que temos. Mesmo no ápice do capitalismo, podemos observar o fenômeno grandemente significativo disso. O discurso dominante em todas as universidades é anticapitalista. Só que o sistema não é, é intervencionista, mas ainda está dentro dos marcos da sociedade capitalista. E ele sobrevive a esse discurso universitário, isolando-o e funcionando impreterivelmente com a regularidade de um relógio suíço. Só que, até quando? É por ser profundamente realista que a mensagem do filme é tão forte. Estaria nossa sociedade, sem valores, à beira de um colapso? O arquétipo do logo é aquele que traz a revolução do carnaval. Ao contrário do revolucionário típico e do anti-herói, já não há mais programa, movimento ou manifesto. Não há um espectro político. A revolução do Coringa é o caos em estado puro. E do puro caos, não pode emergir nenhuma tábua de salvação moral. Do caos, só pode vir a arte destituída de mensagem. A arte pura. Por isso, a cena mais grandiosa do filme é quando ele se ergue e sorri em uma pose de dança. Em um solene gesto de agradecimento à sua enorme plateia. O Coringa achou finalmente o seu ato principal. Ele dança o caos que habita em nossa sociedade. E, em última instância, no fundo de nossas mentes. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do ficheiro de hoje. Deixem aí seu like, compartilhem esse vídeo com seus amigos. É importantíssimo isso. Deixem aí sugestão de roteiros para os próximos... Deixem aí sugestão de roteiros para os próximos ficheiros. E até a próxima, galera. Um abraço. E até a próxima, galera.